Confira comigo no nosso programa. Três homicídios são registrados na noite de ontem na região metropolitana de João Pessoa. Em Mamanguape, uma mulher de 28 anos foi morta dentro de casa. Ela estava amamentando quando recebeu os tiros. A primeira informação é que o companheiro da vítima era quem tinha cometido o homicídio. Foi quem cometeu o homicídio, mas não temos certeza, porque os informes chegam distorcidos. E a família permanece na lei do silêncio, com medo de represá-lo. Em Mamanguape também teve tentativa de homicídio. Homem de 39 anos foi ferido com três facadas e trazido para o Hospital de Trauma da capital. Você vai ver também no nosso programa hoje. Ex-presidiário estava em casa. E quando foi chamado, ao abrir a janela, ele foi alvejado e morreu na hora. Esse fato aconteceu em Gaborã. Informações populares que o cidadão, a vítima, estava em sua residência. Quando compareceu, dois inimigos, sem uniformes, estavam em uma motocicleta. Chegaram à residência, chamaram pelo nome da vítima. Ele, quando compareceu, a janela já foi esse vírus. De fato triste, né, gente? Olha aí no Rodosipês aqui na capital paraibana. Um jovem assassinado a tiros. A suspeita é que ele tinha se envolvimento com o tráfico. Viram vários elementos, perseguindo mesmo, e vinha da parte baixa, uns 200 metros que ele correndo, e o pessoal efetuando disparo contra ele mesmo. Você vai ver também, dois homens são baleados. Quando tentavam assaltar, eles tentavam assaltar um policial militar que estava de folga. Esse fato aconteceu no bairro Malvinas. Vinha, o Cabo Elton reagiu ao assalto, houve uma troca de tiros, e nessa troca de tiros, graças a Deus, ele não foi atingido, mas os dois elementos vinha. Muito bem, você também vai ver o programa de hoje, os sustos de matar o travesti em Mangadeira foram presos. O crime aconteceu de manhã, e os suspeitos foram detidos à noite. Em menos de 12 horas, conseguiu pegar dois dos três executores, pessoa de Rogério, conhecido por Cicarela. Do primeiro local do crime era um, ali, que foi o Esmarle, e o senhor foi pego na casa de parentes, na média, o vizinho, onde aconteceu o crime. Trabalho eficiente da polícia. Olha, você vai ver também, servidor público está sendo investigado, acusado de desviar recursos do programa Empreender, do governo do estado. A vítima ficou até hoje sem o dinheiro do empréstimo e com a dívida. E, segundo a própria vítima, ele informa que, além desse aqui dele, outros cheques... E as aventuras do nosso repórter, o Betinho Nascimento, resenhista, nos mercados públicos de João Pessoa, continua, viu, pessoal? Na semana passada, ele esteve no mercado central. Hoje, no mercado da torre. Lá, Betinho, em Tintinã, tem gente como a rainha do Didi. Você gosta de Didi? Muito bem, vai conferir daqui a pouco, viu? Tá comprando o coco, hein? Vou comprar coco pra fazer o Didi. Eu vou querer provar o seu Didi. Vai lá em casa. Ela tá sempre com essa coroa. É delicioso, todo mundo gosta. Você quer saber que é bom? Vai lá em Aito da Galinha, pergunta a ele, que ele já chupou. E a Pedro do Peixe? Não se for chupiu, chupem. Não se for chupiu, não tem. Ela é a rainha de São Judas, tá Deus. Tá faltando a coroa, né? Eu tenho. Tá aí, rapaz, a rainha do Didi, né? Vamos ver se vai ter uma despedida dela aí também, né? É isso aí. Tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora no canal 10 em João Pessoa, canal 7 em Campina Grande. A partir de agora, muita informação lá pra você. Então, fica ligado. Oferecimento. Páscoa Carrefour. Ofertas para surpreender toda a família. Ver muita coisa. Principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe pra última hora. Muito bem, muito bom dia a você que está ligado aqui na nossa programação. Bom dia, Paraíba. Bom dia, João Pessoa, que sintoniza a gente no canal 10. Bom dia, Campina Grande, que nesse momento está sintonizada na gente no canal 7. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, pessoal. Me chamo Ricardo Martins e a partir de agora trago todas as informações para você da área policial. Tudo que marcou as últimas 24 horas aqui no nosso programa. Você confere a partir de agora, como também as informações do cotidiano. Tudo que marcou o dia a dia, você confere a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, mais uma vez, você que está ligando a televisão hoje, a gente está apresentando o programa aqui direto da redação, porque estamos preparando algo bem especial para você, viu? Em breve, nós iremos estar de forma oficial aí com sinal digital na sua tela. Você vai ver uma imagem de qualidade na sua casa. Muito bem, começando o programa de hoje, pessoal. Olha, muita gente está falando sobre a possibilidade do aborto ser liberado aqui no Brasil quando o feto for diagnosticado com a microcefalia. Algumas organizações não governamentais são a favor desse caso. Confira comigo na matéria. Se você puder ajudar e aumentar o acervo desse projeto, basta entrar em contato pelo número 988-90-5021. 988-90-5021. Olha, pessoal, por causa da transmissão da Liga dos Campeões, excepcionalmente hoje, nós não teremos o nosso jornal. Mas amanhã, a Richelle Bezerra volta com as principais notícias do Estado, às 5h50 da tarde. Nosso muito obrigado pela sua audiência, você que esteve conosco até agora. Valeu demais pelo carinho. A gente volta a se encontrar aqui no nosso canal 10 de uma pessoa, canal 7 lá em Capina Grande, amanhã, a partir das 11h30 da manhã, trazendo todas as informações policiais. Tudo o que repercutiu nas últimas 24 horas e o fato do dia a dia, você acompanha aqui. Um abraço e até lá. Olá amigos, que Deus abençoe. Conçoe a sua vida em mais um programa, o nosso tempo. E eu quero colocar à sua inteira disposição o 2107-7180. Você vai ligar agora e vai deixar aqui conosco o seu nome e a data. E aí